Salve galera, beleza? Eu sou o Alex e hoje nós estamos aqui para mais um incrível episódio de School of Dragons Antes da gente começar, já quero pedir pra você que não tá no meu Discord ainda, entra agora e também me segue no Instagram Porque se eu não comecei a fazer a live ainda, a gente vai começar, e assim vocês não vão perder nenhuma live na plataforma vizinha, tá? Então faz tudo isso e aproveita pra deixar o seu like Só pra resumir, tô parando de ser lerdo em School of Dragons, tô começando a entender melhor o jogo, tô começando a ficar legal Graças aos comentários de vocês, e no último vídeo a gente parou fazendo a missão desse Grolselo, né? Que é um Grolk de Gelo, e agora como vocês podem ver aqui, existe uma missão Habitat e Acolhedor Que é uma expansão pra gente, agora a gente vai ter que procurar um lugar pra um ninho na ilha Pra gente colocar pro Goncilo, tá ligado? Deixa eu só ativar aqui o somzinho agora Não, tá muito alto, depois a gente ativa de novo Então primeiro a gente vai ter que procurar aqui agora um lugar, um ninho nessa ilha, pro Goncilo ficar, né? Porque a gente tá cuidando dele agora, será que aqui é um ninho? Ah, na verdade é ali, ó Ah, eu acho que ali em cima vai ser um ninho Será que é ali em cima, galera? Ali, ó, aqui ó, tá brilhando ali Ali na frente, um ninho pro Goncilo Oxi, mas aqui é um ninho? Pensando bem, aquele campo de neve é exposto demais Não há proteção contra o vento gélido vindo do mar Encontro o local protegido para o ninho Aqui, ó, um bosque Acho que ele fica melhor aqui, hein, galera? Este lugar é perfeito Árvores fornecem proteção para muitas criaturas, inclusive dragões Nenhum sinal de outros dragões ainda Vamos ficar de olhos abertos Enquanto isso, vamos construir um ninho confortável para ele Boa! Tá, agora a gente vai ter que fazer a nossa missão aqui, galera A gente vai ter que derrubar essas árvores Para fazer um ninhozinho legal para esse dragão Já era árvore Perfeito Não sei porquê, mas eu fui desconectado Agora a gente vai ter que levar a neve Para construir um ninho para ele Traga a neve? Ah, a gente vai ter que pegar a neve no caso, né? Oxi Gente, vamos já, Pé? Porque Japão dá para a gente direto do lugar onde é Melhor do que a gente ficar voando e ficar perdido Ah, a neve está ali na frente É onde eu estava naquela hora Eu acho que a expansão Ela vai finalizar aqui agora Quando a gente conseguir Um lugar para o nosso dragãozinho ficar, hein, galera? Está ótimo Ele claramente adorou o ninho novo Bom trabalho Volte ao acampamento e fale comigo Ah, galera Olha lá como é que ele ficou no ninhozinho, cara A gente conseguiu fazer um ninho para o groncelo Eu queria um groncelo para mim Tipo, sem querer jogar no ar assim, Soluz Mas eu queria muito um groncelo Deixa eu ver o que o Soluz tem para a gente Fala aí, Soluceira Você está bom? O que será que ele vai dar para a gente? Não se preocupe Ele ficará mais confortável Longe das fogueiras quentes do acampamento Apenas lembre-se de visitá-lo de vez em quando Banguel e eu também cuidaremos dele Obrigado pela ajuda Obrigado, mas eu quero um dragão Não vai me dar um dragãozinho, não? Uh, vista da geleira Mais uma expansão Voe sobre a geleira Alex, se você viu a geleira que aparece sobre a água É enorme Leve que você ir para um passeio panorâmico E voe sobre ela É uma vista incrível Voe sobre a geleira A expansão não acabou ainda não Isso é bom Cara, tem missão até do dragonzinho Eu não sabia disso não, cara Deixa eu ver aqui a missãozinha dele Como é que é Olha, e a missão dele também é uma expansão Depois eu vou fazer Vamos fazer primeiro a missão da geleira A gente tem que voar sobre aqui, né? Geleiras são grandes massas de gelo denso Elas se movem como rios muito lentos Pouse na geleira A geleira também é um bom mirante Em qual geleira eu tenho que pousar? Essa aqui mesmo? Pousei É difícil imaginar um pedaço de gelo grande e firme Se mexendo bem debaixo dos seus pés As geleiras não só erodem a terra Elas também adicionam a ela FFF Deixa eu pular isso aqui Analise o gelo da geleira Hum... Será que eu tenho que analisar esse gelo aqui? Ou é outro gelo? Eu vou chegar na hora e falar Hum, isso aqui é um belo gelo Pedaço de individuais de gelo Na verdade eu não vou ler isso aqui não Galera, ele tá falando só sobre geleira Não é muito interessante não Tá, encontre a pedra rônica Não, eu quero fazer a missão do Soluço E a missão do Gronsilla agora São expansão Eu quero um dragão, louco Deixa eu olhar minha mochila aqui, galera Rapidinho Pra ver se eu tenho algum dragão aqui Pra fazer chocar Ah, nem um dragão Tá tranquilo, vamos lá Deixa eu ver se tem mais alguma missão De expansão do Soluço Abrigo improvisado Tem Colete três galhos grandes Aonde eu posso coletar galhos? Eu acho que se eu for aqui pra cima Eu consigo coletar Nossa, é sempre nesse mesmo lugar, né? Eu acho que ali é o único lugar Que vai ter árvore, na verdade Pra fazer essas missões Opa, achei um galho Peguei um Aonde será que vai ter outro galho? Ué, eu passei? Não é possível que eu passei Dos galhos grandes? Ah, deve ter pra cá algum galho Aqui, nossa Eu nem imaginei que teria galho por aqui Deixa eu pegar aqui Peguei mais um galho E o último deve estar aqui perto também É, só que esse aqui tá lá em cima Vamos voar pra cá? Aqui, ó Aqui perto Show, garotinho Bom trabalho Você pode me trazer? Claro Pra que eu queria um galho? Pra que eu queria um galho? E o da hora é que na hora que acabar as missões do Soluço, gente Eu posso pegar e fazer as do Gruncelo Sabe? Vamos entregar os galhos pra ele aqui Toma aí, Celuceira Entreguei os galhos pra ele Começaria a construir um abrigo Tá, eu vou ter que conseguir três toras pra ele também É, mas você tá forgado, hein, cara Eu dou a mão, você quer o braço Tudo bem, né? Pedir com educação Com educação a gente entrega Tá, o bom que as toras A gente vai conseguir tudo no mesmo lugar Porque a gente consegue das árvores, né? Deixa eu descer aqui Que eu vou ter que pegar as toras das árvores agora Cada árvore dá duas toras, se eu não tiver errado Não, dá uma Não, dá três, sim Dá mais de duas mesmo Vamos levar a madripeiro agora Ele tá construindo um abrigo Eu acho que ele quer fazer pros dinossauros Pros dragões que são de gelo Igual esse Gruncelo, sabe? Toma, Celuceira E agora? Não sou nenhum arquiteto Mas algo me diz que esse improviso Não nos oferecerá proteção suficiente contra nevasse Ah... A gente vai ter que construir um abrigo Beleza, a gente vai ter que encontrar iglos Faça 12 blocos com a neve Que isso, cara? Ele quer construir um iglu Ah, entendi, ó A gente vai ter que fazer bloco com isso daqui, ó Ah, saquei, cara Ah, eu tenho que usar eu mesmo Achei que era com um dragão, não Eu tenho que usar Eu mesmo pegar e fazer Beleza, o bom é que, tipo assim Não dá só um Boa, dragãozinho Certo demais, cara A gente faz A gente consegue três em cada dessas neves Então, eu vou precisar ter quatro, certo? Mas não deu Mas esse aqui não deu trêsão? Esse aqui não deu dois só Vambora, dragãozinho Onde vai ter mais? Aqui, ó Tem mais dois aqui em cima Vamos descer aqui Que eu acho que já vai dar o que a gente precisa Tomara que aqui drope três Cinco Seis E aí deu quanto? Deu só um? Nossa, tem chance de dropar três Não tem o negócio certo Depende da sorte Ah lá, esse aqui já dropou três Já deu oito Oito, nove? Olha que beleza Agora, onde será que vai ter mais? Eu vou ter que descer? Ah, só tá do meu lado Como é que eu não enxerguei isso? Se esse aqui não der oito, ferrou Tomara que dê oito Dê três, na verdade Porque aí eu tenho nove Vai ficar doze Aí Show, garotinho Pegamos doze Excelente Traga os blocos pra cá Para eu começar a construção Entregue os blocos de neve à sua luz E aí, saluceira Toma aqui seu bloco de neve Que você pediu Você está saindo muito bem Ele vai construir, galera Os igloos Agora a gente vai ter que ir Para os blocos de pesca mais rápido Pegue um salmão do ártico E trago pra mim Nossa, como é que eu vou pegar Um salmão do ártico? Como é que eu pesco na real Sem a varinha aqui? Será que tem como pescar aqui, gente? Não tem nada de varinha aqui perto Ah, tem como pescar? Se não vir um salmão do ártico De primeira Eu vou ficar muito desapontado Porque, pelo amor de Deus, cara Ah, vem de primeira Boa É, só que ele não vai ser tão fácil De pescar também, não Ele é um pouco complicadinho Ele não é fácil Igual um truta marrom De pegar Aê Show Pegamos de primeira, galera Bom demais Um peixe novo Eu não conheci esse peixe aqui Nem sabia que tinha, na verdade Vamos levar lá pro Soluço Acho que vai completar a missão Entregando pra ele O que você acha de iglu? Não é muito aconchegante, na minha opinião Eu até fiz uma pequena fogueira Dentro do iglu Para assar os peixes E não desaquecer Vamos entrar no iglu Antes que congelamos Aê Como é que eu entro nesse iglu aqui? Três horas depois A nevasca parece ter acabado Nossa, eu tinha entrado no iglu Eu achei que o jogo tinha travado Boa, galera Completamos a missão Será que vai ter mais Expansão com ele? Amigos Exploradores Na verdade, gente A gente sabe o que eu acho que vou fazer? Eu vou fazer a expansão Desse dragãozinho aqui Pode ser que a gente consiga Um novo dragão Só com ele Terminando a expansão Encontre o buraco de pesca Vamos lá Tomara que as missãozinhas dele Sejam legais pelo menos Vamos ver onde que pode Ter um buraco de pesca por aqui Com certeza pra cara é VT, mano Aqui é o lugar das pescas Encontrei Já que o Ártico É o habitat natural do Goncelo Seu principal alimento São os peixes do Ártico Um salmão do Ártico A gente acabou de pegar A gente acabou de pegar Eu deveria ter pescado dois uma vez Se eu soubesse que daria Eu teria que alimentar esse dragãozinho Vamos lá, então A gente vai ter que pescar Mais um salmão do Ártico Tomara que venha de primeira Igual o outro daquela vez Só falta até Ah, Hank Nossa, que sacanagem Só falta até enguia aqui Aí eu vou ficar bolado Tá, esse arranque Eu vim de primeira, pelo menos Menos mal Vamos ver agora se vem Da hora Eu vou pensar tendo monstruoso ali Nadando com os peixes no gelo Aê, salmão do Ártico Nossa senhora Isso aqui não vem fácil não, rapaziada Tem que tomar cuidado Tem perigo de eu perder esse peixe Se eu for burro Isso vem direto Não para Não, quase que eu perdi ele De besteira Peguei Show, garotinho Pegamos o peixe Agora vamos alimentar O nosso goncilo Tomara que ele queira só um, né Só um tá ótimo, né Goncilo Não pega bem, não Não seja egoísta assim Vem cá Pronto O bebê Goncilo adora salmões do Ártico Mas agora ele parece entediado Deu um grama dos dragões Pra manter ele entertido Eu acho que eu tenho Eu tenho grama dos dragões Adora grama dos dragões Ele está feliz e satisfeito Ah, ele não se interessou na escola Porque ele queria voltar pra cá, cara Que interessante Bom, eu acho que a missão dele Só tinha essa Acho que não vai aparecer mais nenhuma Ou vai? Não, não vai não E o legal, gente É que tipo assim O meu pesadelo monstruoso Ele já tá nível 13 E vamos continuar aqui Com a nossa expansão Fale com o desconhecido Tá, a gente tá tentando resolver O negócio do iglu Pelo que eu tô vendo aqui Olá, queria saber Quem havia construído o iglu No meio do meu acampamento Muito prazer Eu preciso da sua ajuda Esses dragões surgiram do nada No meu acampamento Eu mesmo os expulsaria Mas não tem nenhuma arma comigo Tudo bem, Alex Esses amigos são nossos amigos de Berk Eles não vão nos fazer mal Muita coisa mudaram em Berk Com o passar do tempo Tá, vamos sair dessa fogueira aqui Dragões treinados? Incrível! Ah, meu parceiro Tá ligado Clique na tábua do tesouro Parece que tá na metade Uma obra maravilhosa, não é mesmo? São gravuras rupestres Muito antigas Ou em termos científicos Um petrógrafo Vamos derreter essa neve aqui pra ele Parece que esse petrógrafo dele, galera Vai encontrar algum tipo de tesouro Deixa eu estudar ele aqui então, vai Pra dragãozinho Bora, dragãozinho Ah, é com o dragão mesmo Aêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê fogueira daqui. Eu acho que deve ter mais alguma expansão com o Solu. Se estabelecendo. Informa o diretor. Tá, agora a gente vai ter que falar com o diretor que deu tudo certo. A gente conseguiu fazer iglu. Os dragões vão ficar bem. A gente tem um iglu novo. E aí eu acho que vai terminar a expansão. Mas a gente não ganha nada, galera. Nada, nada, nada com as expansões. Sério isso? Eu achei que a gente ganharia alguma coisa fazendo as expansões. Vocês falaram pra mim que dá dragões, né? Vamos voltar aqui pra escola de dragões, então. E vamos lá falar pro diretor. Eita, um grito da morte! Nossa, eu quero muito ficar forte logo, cara. Vamos ver. Você encontrou o arqueólogo em uma ilha ártica? Sim! Lembro quando ele morava em Berk. Ele partiu há anos para explorar terras distantes. Fico feliz de saber que ele está bem ajudando você a explorar essa nova terra empolgante. Nossa, a gente vai ter que falar com a Valca agora. A Valca, se eu não estiver errado, gente, ela tá na nova Berk. Ela fica lá direto por causa dos dragões dela. Opa! Gabiglober! Vários Gabiglobers! Meu mundo! O resto eu não sei. Deve ser outra expansão aquela linha, galera. Tô ficando feliz, cara. E expansão está rendendo aqui o esquema. Tá, onde será que a Valca fica? Valca! Opa, Val! Uma nova ilha parece ser ótima oportunidade para encontrar novos dragões. É claro, precisamos expandir a escola. Entregue suplemento de construção ao Bocão. Ele será encarregado pela construção. Vocês perceberam que as expansões e as missões são tudo interligadas, gente? Tipo, uma coisa leva à outra? Mas qual que é o Bocão certo? Será que é esse? Vamos expandir a escola? É disso que eu gosto. Pegue esses materiais de construção e vou até a Ilha Ártica. Nossa, a Ilha Atapestada de Gelo é a primeira expansão que eu tô fazendo na minha vida. Bate eu tirar esse som aqui. Meu Deus, é alto. Então parece que o Bocão, ele vai construir pra gente coisas aqui na Ilha Ártica. Vai lá então, Bocão. Manda ver. Show, agora eu tenho pressa que a gente fez todas as missões. Agora a gente vai ter que continuar aqui. Nossa, a gente fez a missão do Zog Glober sem eu fazer nada. E o Solucinho! E o nosso aqui seisinho, ele foi pra nível 14 já. Boa, garotinho. Nossa, galera, agora tem duas novas expansões. É, mais. Mais e mais e mais. Acho que é isso. Morende, morende, morende. Porém, eu vou fazer o conhecimento local pra gente terminar a missão desse ártico. Porque me falaram que eu vou conseguir um dragão nessa expansão. E eu não quero ser bobo de não pegar esse dragão. Vou e sobre o acampamento. A vista não é ótima lá de cima? Os mapas são desenhados com a vista aérea. A gente ganhou o primeiro pedaço de um mapa. Abra o mochilho e clica na parte do mapa. Hum, então aqui é a escola. Ah, esses mapas eles construíam e pegar com o tempo. Que legal. Temos apenas uma parte agora, mas continuaremos explorando e juntando para a parte até o fim do mapa ficar pronto. Vou e sobre a estátua viking. Ah, onde será que fica essa estátua viking que eles estão falando ali pra mim? Fiquei em dúvida agora. Oh, de verdade, eu tô muito empolgado pra fazer essas missões. As expansões, no caso. Olha que legal ali. Cara, tem mais missão ali embaixo. Vou conseguir mais uma parte. Tá, a gente tá conseguindo gente, partes do mapa. Que bacana. Deixa eu descer aqui rapidinho só pra mim ver a parte do mapa. A gente conseguiu mais uma. Aí, essa aqui é a parte de cima, né? Da estátua do viking. Entendi. Então a gente já tem duas partes do mapa. Vou e sobre o centro da ilha. Ele quer mapear aqui a região, né? Pra a gente conhecer bem. Ó, a gente já construiu o iglu. O bocão é fazer acampamento. Agora a gente tá meio que dando uma sobrevoada pela área pra conhecer mais, sabe? Vou e sobre o centro da ilha. Eu acho que esse daqui é o centro da ilha. Cara, tem que subir mais? Meu Deus, mais ainda? Aê! Mais um mapa. A terceira parte do mapa. E essas setas aqui embaixo, galera? Então eram só três partes do mapa. Eu achando que era 500 mil, mas não, são só três. Vamos entregar pro Soluço agora e terminar essa missão. Tá lá, do Soluceira. Como é que tamo? Vamos entregar pra ele as três partes do mapa pra ele juntar. Aí a gente ganhou mais um mapa. Prontinho. Vejo o mapa completo e sua mochila. Vamos ver como é que ficou o mapa. Isso aqui, então, é a ilha Tempestade de Gelo. Nossa, ele é bem pequeno. Achei que ia ser maior, de verdade. Mas é bem pequenininho. Parece estar tudo de acordo. Agora que mapeamos toda a ilha, vamos dar o nome a ela. Que tal ilha da Tempestade de Gelo? Ó, já não era esse nome. Era esse nome antes já. Procure pegadas no morro. Aquelas pegadas. Eu falei pra vocês que tinham as pegadas. Deve ser o dragão que a gente vai ganhar. Tomara. Ali, ó, tá bem ali em cima. Será que é de algum dragão isso? Tá, não só essas pegadas? Tem outras? Ué, cara. Chegamos. Essas pegadas são bem grandes. Que tipo de dragão deve ter feito essa pegada? Tá, vamos lá do outro lado do morro pra gente ver. Que dragão será que é, galera? Tô em dúvida agora, mano. Tá apontando pra cá. Ali na frente. O que será que fez essas pegadas? Investigue as pegadas misteriosas. Eu vou investigar. Deve ser um dragão. Deve ser um dragão. Eu quero um dragão novo mesmo. Aí a gente vai conseguir um dragãozinho, passeiro. Que dragão será que é, hein? Vai comentando pra mim aí, galera. Eu não faço a mínima ideia. Você deve saber. Parejo o ar com a certa desconfiança. As pegadas adentram ainda mais a floresta. Sigam as pegadas. Eita! Um bando de ferrões velozes. Eles não parecem estar contentes com você, que sei. Fuja deles, impedindo que eles aproximem quando você corre. Sim, eu fugi. Tá, eu tenho que fugir deles então, né? Fuja! Tem que fugir até onde, então? Cara, eu vou ficar correndo assim no irmão dele. Ai, me pegou! Nossa, eu realmente tenho que ficar correndo dele. Eu achei que seria bem mais fácil. Vamos lá. Volta pra cá, ferrão veloz. Vai, galera. Corre, 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 corre. Não tem segredo. É só a gente andar pra cá. Eu vou andar em círculo porque assim não consegue me pegar. É só voar, na real. Boa! Essa foi por pouco. Foi nada, eu voei. Cara, a gente encontrou um ferrão veloz. O que será que ele tava fazendo ali em cima? Será que as pegadas eram deles? Acho que eram. Vamos falar com o Sr. Soluço aqui agora, então. Fala do Soluço. Os ferrões velozes estão no Ártico. Que incrível! Eu já vi ferrões velozes antes. As picadas podem causar paralisia. Eita! Isso não é uma boa coisa, não. Safari do ferrão veloz. Investigue o ninho de ferrão veloz. Nossa, o bom que a inspeção é bem grande, hein, galera? A gente tá aqui há dois vídeos já e a gente terminou a expansão até agora. Não é uma coisa meio fraca. Tem muita expansão pra gente fazer. Isso é bom demais. Vamos lá, então. Investigar o ninho do ferrão veloz. O que será que a gente vai ter que fazer aqui, hein? Eles não podem voar. Gostam de fazer o ninho em caverna. Tá, eu não posso fazer nenhum movimento brusco. Olho para o lago. Eita, as pegadas não são dos ferrões, galera. Eu acho que é de outro dragão. De coelho! As lebres! Cara! Eu achando que... Ah, não. Aquela ali é do ferrão veloz, sim. Agora aquela outra ali atrás acho que era de uma lebre. Sempre vivem em bando. O líder é chamado de ferrão veloz chefe. Sem o líder de bando, eles têm um problema pra trabalhar em equipe. Ah, não. Acho que ficamos mais do que deveríamos. Esqueça o que falei sobre os movimentos bruscos. Corra, sai daí. Ah, você não acha que vai me pegar mesmo, né, parceirinho? Ele não acha que vai me pegar mesmo, né, galera? Muito simples correr dele. Só voar. Ele não pode voar. Pronto. Ele não pode voar, gente. Completamos. E aí? Tudo bem, a gente vai ter que voltar lá pra conversar com o Soluço. Mas eu quero um ferrão veloz, Soluço. Você pode me dar um dragãozinho? Pode passar, né, cara? Eu quero um ferrão veloz pra mim. Pra mim, cara. Ahn... Vasculhando o céu noturno. Fale com arqueologista. Não. Nossa, apareceu mais expansão pra gente. Predador desesperado. Procura a lavanche. A lavanche. É avalanche, ô, retardado. Opa, parece que a gente vai encontrar dragão novo agora. Achei a avalanche. Tem um filhote ali, galera. Vou ter que levar ele pra casa. Nossa, é um filhote de ferrão letal. Eu vou ter que levar ele andando. Eu nem lembro de ir na casa deles, galera. Não! Perdi a missão. Que ódio. Tá, vamos clicar nele aqui. Aê, agora sim tá pontuando de ir à casa. Nossa, a casa deles é bem aqui em cima. Aê, conseguiu me seguir. Vambora, ferrão veloz. Vamos voltar pra casa, então. Tomara que essa aqui seja... Ai, cara. Ele é pequenininho e não consegue subir isso. Gente, eu não gosto muito dessas missões de ficar levando os bichinhos pra casa. Eles é muito lento pra andar. É da agonia. Olha isso. Pelo amor de Deus, cara. Tua casa tá aqui do lado. Só você me seguir. Isso, me segue. Vambora. Levei tua filhote. Fica bravo com o amigo não. Pronto. Não estão perseguindo você até o lado de fora da caverna. Deve saber que você está ajudando eles. Finalmente, cara. Tá louco aí. Finalmente conseguiu ficar em paz com eles, bichando chato aí. Eu acho que a gente vai conseguir um ferrão veloz, galera. Eu tenho quase certeza que a gente vai conseguir eles. Mas é muita missão pra fazer, viu? Nossa, achei que ia ser bem pouquinho, mas é muita missão. É bom. Cai no porta-graça do joguinho. Fala do seu luz. Que notícia ótima. Nunca consegui chegar perto dos ferrões velozes. Ah, o pai é o pai, né? Fechou, galera. Deixa eu ver o que tem mais de bom pra gente aqui. Cara, tem muita, muita expansão pra gente fazer. Só que eu vou deixar pra fazer outro vídeo porque esse vídeo ficou muito grande. Então, se vocês querem que a gente continue tentando zerar a expansão da ilha Tempestade de Gelo, porque eu tenho certeza que a gente vai conseguir um dragão no final, não esquece de deixar o seu like agora e comentar que é muito importante, tá? Fui!